Depoimento de um surfista Ser surfista é ser livre. É sentir a vibe que o surf transmite, seja nas primeiras vacas ou nos tubos e aéreos mais irados. É ter a habilidade de mudar seu próprio mundo através de um simples contato com o mar. É estar com a natureza. É onde conseguimos chegar mais perto de Deus. É criar amizades pra vida toda. É viver além dos limites. É curtir com os amigos, curtir a natureza e buscar fazer a cabeça na água. É você ir lá no mar, se divertir, pegar altas e sair feliz do mar. É ser livre, é ter contato com a natureza, é ter paz. É aquela pessoa que se entrega totalmente ao lifestyle do surf. É um estilo de vida onde podemos relaxar e desfrutar das maravilhas de Deus. É tomar uma vaca e rir dela bolando debaixo da água e voltar feliz pro outside. Ser surfista é minha vida. É sintonia com o mar, mesmo eu sendo prego. Pra mim é ser feliz. É entrar na água com prancha, independente do nível. É apreciar uma das coisas mais lindas que Deus fez, o mar. Pra mim não é só um esporte, tá ligado? É um modo de vida, uma coisa que nos junta com a natureza. Ser surfista é um estilo de vida que muitos querem, mas poucos têm. É um estilo de vida muito bom, porque eu tenho essa vida. E se você entra pra ela, você não quer mais sair. É ser uma pessoa relaxada. Ser surfista não é só saber pegar onda, é saber respeitar o mar e acima de tudo se divertir. É viver intensamente todos os dias e superar seus medos e dificuldades. O surfista é um apreciador da felicidade, que ama a natureza e tudo o que ela te propõe. É ser feliz independente de tudo com o surf. Cara, surfista é estilo de vida. É amar ir para o mar, independente das habilidades. É curtir a vida e se relacionar diretamente com a natureza. É um hobby que sonho muito. É vibe. É respeitar o próximo, conhecer e respeitar os limites do seu corpo. Preservar a natureza. Ser surfista é conexão com a natureza, saúde física e mental. Liberdade, aventura, saúde mental e muito mais que isso. Ser livre, ser livre na onda mesmo sendo por pouco tempo. É só você e a onda, mas nada sem problemas. Todos os esportes são sensacionais, mas é o surf que te eleva mais perto da paz. É curtir meu surf sempre com uma vibe boa, esquecer meus problemas e limpar minha alma. É uma mistura de tantas ações e emoções que são incontáveis. Ou seja, acordar cedo, chegar na praia e viver milhões de emoções diferentes. Ser surfista é ter uma filosofia diferente em relação à vida como um todo. Pois nada mais parecido com a vida do que o mar. Nem sempre o mar, ou a vida, te dá as ondas ou as oportunidades que a gente espera. Às vezes ela tá mais cheia, menor, mais fraca, ou bem mais cabreira do que a gente está acostumado. Mas isso não nos impede de dropar pra baixo, ou investir né, como queira chamar. E fazer valer cada remada, ou cada córre. Ser surfista é ter uma visão diferente de mundo, é conseguir estabelecer uma conexão diferenciada com a natureza, o mar, o vento, pra fluir de acordo com as suas condições. Por isso ser surfista é ser flexível, maleável, adaptável. Ser surfista não é só pegar onda, é sentir o mar, é ser irado, conhecer pessoas novas na água, e acima de tudo, o mar é a nossa segunda casa. Eu nunca nem toquei em uma prancha, mas tenho vontade imensa de surfar. Porque quando eu vou ao oceano é como se todas as preocupações e frustrações da vida sumissem. É só você e o mar, a imensidão azul, é o lugar onde ganhamos asas e conseguimos voar entre as profundezas das águas. E eu vejo o surf como uma forma de você fazer parte daquilo tudo, sabe? Ser surfista é aquele que mais se diverte na água. Esse é o verdadeiro surfista, aquele que mesmo sendo pro ou free surfing, sai da água sorrindo à toa. Sorriso de orelha a orelha. Feliz por ter pego um drop nas fechadeiras, feliz por ter remado, feliz pela parede de um segundo que pegou. Enfim, surfista de verdade é aquele que aprende a se controlar, que tem paciência com os mais novos no surf. Aquele que vê o iniciante e diz se ele tá remando certo, ou o que ele pode fazer pra melhorar. Aquele que luta pra ver todos, pequenos, velhos, com todos os tipos de problemas, se divertindo no mar e levando a vida difícil com a felicidade que o surf traz. Ser surfista é mais do que saber pegar tubos, dar aéreos, batidas e etc. Ser surfista é ser positivo com tudo e todos dentro do mar. Ser surfista pode parecer algo menos profundo pra quem tá de fora, mas só quem sabe a intensidade da sensação que ele te promove consegue entender o quanto ele muda a gente. E aí